Ninguém pode ofuscar A joia rara Que brilha no olhar De uma mulher Quem sabe o que quer Não pode resistir A glória de existir Sob essa luz A joia que seduz Não cabe em sua mão Só pode possuir Quem sabe O seu valor E der em troca O coração De graça em troca O coração A joia da paixão Não cabe em sua mão Só pode merecer Quem nunca se esquecer De dar em troca O coração De graça em troca O coração O coração De dar em troca O coração De graça em troca O coração O coração De graça em troca O coração De graça em troca O coração O coração Ninguém pode ofuscar O coração O coração Amém.